Quando a gente fala de Instituto de Expansão da Consciência, é justamente isso, né Marão? Quando a gente convida as pessoas para essa conversa mais profunda, é nesse espaço de expansão da consciência que estamos convidando vocês. Sim, como é que eu posso ter mais consciência sobre o tipo de relacionamento que eu quero? Que eu quero atrair, que eu quero viver, não importa se você está sozinho, se você está casado há 15, 16 anos como eu, no caso mesmo, marido, a gente fala que a gente vai se reinventando a cada dia. Às vezes, a opção não, realmente é trocar de marido, trocar de mulher, mas cada um tem uma história e o que nos une é essa conexão, essa linguagem da conexão, que é essa linguagem da vida, essa linguagem do encontro, quais são as nossas necessidades, se elas são humanas, elas são universais, todo mundo quer liberdade, todo mundo quer segurança, todo mundo quer pertencer, quer se sentir parte, quer construir alguma coisa junto. Então, é aí que a gente se encontra, muito além das nossas diferenças. Não importa, a gente não precisa pensar igual, a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa ver o que nos une e aí focar no que nos une. Então, a gente espera vocês no dia 17 de agosto, é um sábado, aqui em Vinhedo, no Instituto de Expansão da Consciência, para transformar os nossos relacionamentos em uma relação mais saudável, mais prazerosa, com mais amor e conexão. Está imperdível, 17 de agosto, então faça sua inscrição aqui no link, é só entrar e acessar e você já estará conosco. Esperamos por vocês, um abraço! Tchau! Tchau!